O comércio eletrônico deve faturar mais de 40 bilhões de reais em 2015. O ICMS sobre essas operações fica todo nos estados de origem, que vendem os produtos. A PEC, aprovada em dois turnos pelo Senado, reparte a arrecadação do imposto com os estados de destino. Eles vão receber a diferença entre a alíquota interna, que varia de 17% a 19%, e a interestadual, que é de 7% no sul e no sudeste e de 12% nas outras regiões. O que nós estamos votando agora? A modificação feita pela Câmara na distribuição dos recursos pagos no destino, na diferença entre as alíquotas do estado que vende para o estado que compra, ou admitir. São Paulo vende para o Rio Grande do Norte. São Paulo fica com 7%, o Rio Grande do Norte cobra 18%. Há uma diferença de 11%. A mudança vai ser gradual. Em 2015, 20% da diferença entre as alíquotas do ICMS vão para o estado de destino e 80% ficam na origem. Em 2016, a divisão é de 40% no destino e 60% na origem. Em 2017, 60% no destino e 40% na origem. Em 2018, 80% no destino e 20% na origem. Em 2019, os estados de destino ficam com toda a diferença. Não há nenhum centavo de aumento de carga tributária, mas muitos estados pobres do Brasil, do Norte e do Nordeste especialmente, irão receber esse benefício da chamada partilha do ICMS. São Paulo perde com a mudança. O estado deixa de arrecadar mais de 2 bilhões de reais por ano. Mas a bancada paulista votou a favor da matéria. Estamos preocupados sim com as finanças do estado, mas estamos preocupados também com a questão nacional do ICMS e questões relacionadas com a justiça federativa. A aprovação foi unânime. O plenário começou a votar outra proposta que mexe nas contas dos estados e também nos municípios. O indexador das dívidas com a União, o projeto que veio da Câmara, obriga o governo a aplicar em 30 dias uma taxa de juros mais baixa. Não pode valer o precedente de que uma lei aprovada pelo Congresso Nacional ela não será regulamentada pela Presidência da República, porque esse precedente ele desequilibrará a federação e o papel dessa casa é garantir o equilíbrio federativo. Os senadores concluíram a votação do projeto de lei da biodiversidade. O texto prevê o pagamento de participação nos lucros pela venda de produtos que usam o patrimônio genético brasileiro. A medida beneficia principalmente comunidades que detêm o conhecimento tradicional sobre esses componentes. Faltava analisar um destaque. O Democratas queria mudar o texto do Senado e isentar do pagamento do benefício empresas que acessaram o patrimônio genético antes do ano 2000. Mas o plenário rejeitou essa alteração. Se nós não estabelecermos claramente a exploração econômica, nós estaremos concedendo uma anistia. Estamos concedendo, como já foi dito pelo senador Lidenberg, a possibilidade de fraude e uma anistia a todos aqueles que se locupletaram até junho de 2000 do patrimônio genético sem repartir com os povos indígenas e com as comunidades tradicionais. Vamos lá. Obrigado.